Então, gente, estou aqui para testar o primeiro mapa de uma série de mapas feitas por um amigo meu. Ainda está na versão beta e só existe esse primeiro mapa. Vamos ver o que vai rolar. Coisa boa que não é. Com certeza. Joga-se na cara mesmo. Esse aqui é para ser o mais fácil de todos os mapas. Tanto que é o primeiro. E por enquanto é. Posso garantir que realmente não está difícil. O que acontece se eu apertar esse botão? Nada. O que acontece se eu apertar esse botão? Isso aqui era o secret? Achei na cagada. Massa. Muito bom. Xiii, olha os capirotos ali. Corre. Corre. Deixa eu... Nada. E aqui abre agora. Vai apanhar, demônio. E... Tá bom, no cima da minha cabeça, por acaso. Nossa, garote aí bonito. Tranquilo. Tranquilo. Não há mais nada querendo me matar. Eu acho. Tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim. Esquece. Isso aqui não foi feito para ser jogado com um total bom. Nossa, eu não sou muito teimoso. Esconde. Aí. Nossa, já estou sem munição. Cara, quer ver que eu vou conseguir morrer ainda. Se não for mais fácil. Ah, maravilha. Beleza, tem uns pedaços dos caras por aí. Normal. Pelo menos tem munição de alguma coisa. Ainda. Sua baixa. Ainda bem que tem munição. Beleza, do outro lado eu vou ter que... Será que isso aqui era para ser um ciclo? Não quero entrar ali. Obrigado. Eu já vi que não é coisa boa. Nenhuma das razas é coisa boa. Vá, foda-se. Uma treta. Pelo menos uma. Puxa vida, hein? Não tem uma folguinha, não? Sério, eu estou precisando. Esse negócio aqui está feio. Mentira. Bom, enfim. Tem o capeta aqui. O cramunhão. Eu sei que você não consegue passar por aqui. Eu estou nem tentando me atacar mesmo. Você falhou. Curtiu esconderijo, hein? Pera. Ué, não abre. Da fuck. Tem que ver isso aí, meu brother. E agora como é que eu saio da sala? Estou preso, por acaso. É, porque, pô, eu peguei o cartão, mas e agora a porta não abre? Tem que ver isso aí, hein? Acho que agora eu estou fodido, né? Porque a porta não quer abrir. Abre. É? Tem que ver isso aí, meu brother. Tem switch de um lado e não tem do outro. É isso mesmo? É, acho que é, né? Estou ferrado. Beleza. Voltando de onde paramos. Se eu não tem mais esse corredor aqui, eu não... Ah, legal. Outra sala contra esses bichos. Nem entrei mais naquela lá, porque, pelo jeito, bugou. Tem que ver se, agora que eu restartei, o negócio melhora ou não. Provavelmente não. Né? Mas veremos. Vê-rem-nos. Tadinho. Vamos ver. Sim, se essa porta fecha, eu fico preso aqui dentro mesmo. Que maravilha é aqui que tem a chave. Ou seja... Já Elvis. Já Elvis. Beleza. Como tinha dado ruim lá em cima... Vamos ver o que tem aqui embaixo que dá pra eu abrir sem aquela chave, né? Isso aqui também não dá, né? Eu vou brusar aquela chave de um jeito ou de outro. Vamos lá. Como deu ruim? Vamos ver. Eu sei que eu vou ficar trancado. Mas tudo bem, eu vou pegar a chave. Não tem. Nenhum modo de sair dessa sala. Né? Porque aquilo ali era... Era zoeira. Tá vendo? Não tem nenhum jeito de sair. Dá pra ver pelo mapa. Não, não era isso que eu queria. Não. Eu não lembro dos outros cheats aqui. Então deixa eu ver. Vamos lá. No clip. Só pra sair da sala. Pronto. Só pra poder ver o resto do mapa mesmo, né? Porque... Tá, tranquilo. Agora eu já desativei o outro cheats que eu coloquei errado. Aqui realmente fica sempre trancado. Aqui agora que eu tenho a chave azul. Vamos ver. Show. Muito bom. Ou não, né? Ou não. Ó, amor. Vamos se poderem. Beleza. Pode abrir de novo. Aí. Agora sim. Vem, monstro. Você que está aí? Sim. O que tem aqui? Nada. E... Estou ouvindo passos acima. Oh, não. São os meus passos. Oh, não. Eu, meu... Eu, porque... Eu, porque...